A FASE, fundação de atendimento sócio-educativo, comemora 15 anos com boas notícias. Foram entregues 10 novos veículos para suas unidades em Porto Alegre e outros 6 municípios, em cerimônia nesta quinta-feira no Palácio Piratinê. Mas o investimento é maior. A construção de 9 unidades escolares, sendo que Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria, Caxias e Santo Ângelo, e quatro unidades na cidade de Porto Alegre. A possibilidade de, efetivamente, a partir do mês de abril, agora, a instalação do vídeo monitoramento, no investimento de 2,5 milhões de reais, com 834 pontos de vigilância. A caravana da socioeducação, que vai viajar o estado do Rio Grande do Sul, começando agora dia 29 de março, com Uruguaiana. O governador José Ivo Sartori assinou acordos e investimentos e saudou o trabalho da FASE. Ver a FASE completar 15 anos, acho que é uma conquista histórica. E alguém que teve capacidade de pensar diferente, que não servia mais o SESP, que a FEBEM não servia mais. Não que na sua época não tenha feito o seu serviço e não tenha feito o seu trabalho. Nós estamos aqui falando de vidas que foram resgatadas.